Até logo. Pode entrar! Pode entrar! Entra logo, porra! Entra! Oi, Cezinha, querido! Tudo bem? Ele entra? O Brutamontos entra também? Não, o Brutamontos você deixa ali, tá? Com licença, fechar a porta na sua cara. Entra aí, Cezinha. Então, querido, parabéns. Obrigado, obrigado. Tá tudo bem com você? Tirando o fato que eu tô preso, tá tudo ótimo. Ah, pois é, mas isso é meio psicológico. Esquece o negócio de ser preso, né? Mas então, queria te falar sobre o show da Lilica Vala, né? Pode falar. Então, é um grande acontecimento aqui no presídio. Concordo. Você não concorda? E eu tô precisando o quê? Eu tô precisando ser reconhecida como a grande diretora que eu sou, né? Então, eu pensei que a Lilica podia usar uma camiseta minha, tá? A nível de divulgação. A nível de que camiseta nós estamos falando? Tá aqui, ó. Eu mesma fiz o design, tá? Olha aqui que beleza, é bem sutil. Sandra é pica. Tá incrível? Então, você pode fazer esse favor, Cezinha, que você é tão querido? Você pode levar essa camiseta pra Lilica, por favor, tá? Olha, eu vou ver o que eu posso fazer, dona Sandra. É só Sandra. Tá bom, só Sandra. É, mas sabe que as coisas não são assim. Elas têm sempre um toma lá, dá cá. Uma coisa, um favor que vai e volta, entendeu? Não posso que as coisas não caírem de graça no nosso colo, não é mesmo? É, tudo bem, César. Desembucha, o que seria? Ela é uma estrela de magnitude máxima, entendeu? Não acho que ela mereça ficar em qualquer lugar que seja dentro de um presídio. Já que ela está dentro do presídio, ela merece ficar no melhor lugar do presídio, entendeu? Pra usar como camarim. Olha só, né? Que seria onde? Aqui. Aqui. Aqui, o camarim. O camarim dela. Aqui, na minha sala. É o melhor lugar pra fazer o camarim de Lilica Bala. Bom, fazer o quê, né? A César o que é de César. E a só de Sandra o que é só de Sandra. Aliás, é só de Sandra ou Sandra de só? É só Sandra, César. Só Sandra.